Compromissos do Alfredo. Programa Saúde da Família no Interior. Trabalhar junto ao Governo Federal para expandir o Programa Saúde da Família a todos os municípios do interior e promover a saúde preventiva. Internet para o Interior. Conseguir investimentos junto ao Governo Federal para levar internet de banda larga de alta qualidade para o interior do Estado. Alfredo, o nosso acenador! Acesse o nosso site www.fema.org